No último domingo, foi realizado em 10 capitais o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Medicina. A prova serve para verificar se o médico formado no exterior está apto a exercer a profissão aqui no Brasil. A edição deste ano foi a que teve a menor abstenção da história do exame, 8%. Para atuar no Brasil, o médico estrangeiro ou brasileiro com diploma expedido em alguma universidade do exterior precisa antes ter o diploma validado por meio de um exame. Neste domingo, um dos locais de realização das provas foi a Universidade de Brasília, a UNB. Neila veio de Goiânia e se formou no último semestre em Medicina, na Bolívia. A carência por médicos é muito grande, então nós precisamos mostrar realmente, queremos mostrar o nosso trabalho, que realmente nós estudamos, que somos capazes. O exame é realizado uma vez ao ano. Agora foi a vez da prova escrita. Em setembro, serão avaliadas as habilidades clínicas. A edição deste ano do exame teve 2.152 inscrições. Dos inscritos, a maior parte é de brasileiros, 1.111, seguidos de bolivianos, 523, e colombianos, 124. Já em relação à origem do diploma, a liderança é da Bolívia, com 1.144 inscritos de diferentes nacionalidades. Em seguida vem Cuba, 291, e Paraguai, 157 inscritos. No Brasil tem um nível de medicina bom, muito bom, tem muita capacidade em respeito às especialidades. Então eu quero trabalhar no campo da neurologia, em hospitais, fazer trabalho de investigação aqui, porque tem um monte de material para fazer isso. É muito importante, porque na verdade é o sonho das pessoas, é exercer a sua carreira, a sua profissão aqui, e ajudar.